Eu só aplausos, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só a beira do mundo Pois muito até pensar, as pessoas não percebam de Jesus Mas não se desistir em cantar Por problemas que morreram a cruz Só Jesus é o caminho Que o próprio Deus nos preparou Não existiu só a dor Só Jesus, só Jesus Só Jesus, só o que é a cruz Sem Jesus as pessoas Não podem conhecer a Deus Nem para que elas deixam boas Precisam de Jesus Cristo Só Jesus é o caminho 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 Que o próprio Deus nos preparou Não existiu só a dor Só Jesus, só Jesus Só Jesus é o caminho Só Jesus... Só Jesus é o caminho Amém.